Deputados queiram ocupar pela primeira vez uma cadeira na Assembleia, falando da expectativa para assumir cargo no ano que vem, o que pode ou não fazer no segundo turno das eleições. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora, que já está começando. Olá, bom dia. A gente começa o Primeira Hora de hoje abrindo espaço aos deputados que irão ocupar pela primeira vez uma cadeira aqui no Parlamento. A repórter Maria Helena Sárez traz as informações. Nós estamos aqui com o vereador de Florianópolis, Marcos José de Abreu, o Marquito, que se elegeu pela primeira vez deputado estadual com 40.329 votos. Qual a sua expectativa para esse seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa? Então, a nossa expectativa é bem positiva. A gente tem a vontade de implementar o mandato agroecológico aqui na Assembleia Legislativa para trabalhar com toda a população de Santa Catarina, para trabalhar por ecologia e justiça social. A gente tem uma bandeira bem demarcada, que é a questão ambiental, a questão social. E a gente quer imprimir essa bandeira porque a gente sabe que tem necessidade de um mandato como esse para todo o Estado de Santa Catarina. Quais as prioridades nesse segmento, na sua opinião, hoje? Hoje, a gente quer trabalhar muito com as 2.200 famílias que produzem de forma agroecológica e orgânica no Estado. Também trabalhar muito com a população que mais precisa, as pessoas que não têm teto, que não têm comida, as pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional no Estado. Com os artistas que hoje vivem com dificuldades. Então, pensar muito no setor cultural. A gente pretende trabalhar muitas pautas junto com a juventude, que foi um grupo fortíssimo que conseguiu alcançar esses 40.329 votos. Então, a nossa pauta é bem diversificada, mas ela está bem definida sobre a ecologia e a justiça social. E o senhor pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória política e também a sua carreira profissional, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da sua vida? Legal. Eu sou natural aqui de Florianópolis, sou engenheiro agrônomo de formação, também sou mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei por alguns anos, mais de 10 anos como engenheiro agrônomo no CEPAGRO, que é uma ONG, de mais de 30 anos de existência. Fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Santa Catarina por duas gestões. Fui eleito vereador em 2016 aqui na Câmara Municipal, sendo o segundo mais votado daquela eleição. E fui reeleito vereador em 2020 como o mais votado da cidade de Florianópolis. Como vereador, a gente aprovou leis muito importantes, como a lei da compostagem, da zona livre de agrotóxicos, dos direitos da natureza, da proteção das abelhas nativas sem ferrão, dos defensores dos direitos humanos, da segurança alimentar, a lei da política municipal de economia solidária, dentre outras que a gente tem aprovado ali na Câmara. Então, a gente quer imprimir esse mandato, que foi um grande sucesso em Florianópolis, agora para todo o Estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Estamos aqui, então, conversamos agora com o deputado eleito Marquito, que estará no Parlamento catarinense a partir de 1º de fevereiro. Daqui a pouco tem mais um deputado eleito falando aqui no Primeira Hora. E o TRE divulgou o que pode ou não fazer no segundo turno das eleições. Confira o calendário eleitoral para o dia 30 de outubro. Santa Catarina tem mais de 5 milhões e 400 mil eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda, em geral, já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Continua proibida a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer a restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de um oitavo da página de jornal padrão e de um quarto da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até às 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também o de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à justiça eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esses candidatos legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos. E a gente continua falando de eleições. A Agência L está com várias reportagens repercutindo o resultado das eleições. E é sobre isso que a jornalista Daniela Legas vai falar hoje. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, os destaques da Agência L dessa semana são as eleições, já que no dia 2 de outubro os catarinenses escolheram quais serão os 40 deputados estaduais que estarão aqui na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. E lá no nosso site você encontra várias matérias, várias reportagens falando sobre o perfil desses candidatos. Por exemplo, falando sobre idade, de qual região eles são, quais são as suas profissões, e trazendo aí várias informações sobre esses candidatos. Lá também você encontra informações, por exemplo, sobre a renovação aqui da Assembleia Legislativa com as eleições deste ano. Essa renovação é de cerca de 40% de novos deputados que vão entrar a partir do ano que vem. Ou seja, das 40 cadeiras de deputados, 16 serão ocupadas por novos deputados estaduais que ingressam à Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Você também encontra informações sobre as composições partidárias na Assembleia Legislativa com a nova eleição. Por exemplo, a partir do ano que vem, o Partido Liberal, o PL, é o que terá mais cadeiras aqui na Assembleia Legislativa, serão 11. O segundo lugar ficou com o MDB com seis cadeiras. E todas essas informações, quais cadeiras os outros partidos ocuparam, você encontra também lá no nosso site. Outra reportagem que a gente traz de destaque, também tem relação com as eleições, é falando sobre o papel do suplente. O suplente são os deputados, candidatos a deputados, que não chegaram a se eleger, a receber o número de votos necessário, mas que ocupam aí uma vaga de suplência. Eles ficam à disposição para quando o deputado eleito, ele sai de licença, ou ele, por exemplo, é convocado para assumir uma secretaria do Estado, ou ele é convocado para alguma outra função, aí ele sai desse cargo de deputado estadual e o suplente assume essa vaga. Então, lá você também, nessa nossa reportagem, você encontra informações aí sobre quem são os suplentes que foram eleitos para a Assembleia Legislativa e também contando um pouco sobre a importância que tem essas figuras aí para a política catarinense. Bom, eleições aí passadas, a Assembleia Legislativa também está retornando às atividades, com reuniões de comissões, com sessões ordinárias, e tudo lembrando que você fica sabendo de tudo o que acontece aqui pelo nosso site, é o www.alesc.sc.gov.br. Bom, por hoje é só, volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. Bom, a seguir, uma entrevista com mais um deputado eleito para o Parlamento, a previsão do tempo e ainda o crescimento da indústria catarinense. A gente já volta. Estamos de volta com o Primeira Hora, que é a entrevista com mais um deputado eleito para a Assembleia Legislativa. Agora é a vez de Antídio Lunelli. Estamos aqui com o Antídio Lunelli, que foi eleito para a próxima legislatura aqui na Assembleia Legislativa, com 74.500 votos. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a expectativa, então, para esse mandato que começa no ano que vem. Bem, primeiramente, eu quero agradecer imensamente essa expressiva votação que nós recebemos em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. E a expectativa é de muito trabalho, de colaboração, para transformarmos ainda o nosso querido Estado de Santa Catarina em um Estado muito melhor. Então, tudo aquilo que for de bom para a nossa população, para os nossos empreendedores, para quem gera emprego e renda, para realmente conseguirmos fazer um Estado mais leve, mais simples, um Estado que consiga entregar mais para a nossa população, nós estaremos sempre juntos e presentes, e também ajudando a fiscalizar e fazendo os bons projetos também que tanto se faz necessário para o nosso querido Estado de Santa Catarina. Você está falando de bons projetos, tem algumas áreas que deverão ser mais por eminentes nesse seu mandato? Naturalmente. Nós temos, por exemplo, algumas demandas do agronegócio, nós temos algumas, eu diria assim, algumas leis que estão muito ultrapassadas que nós deveremos de rever, né? Então, isso tudo nós faremos com muita dedicação e, principalmente, para procurarmos atualizar para a realidade que nós vivemos hoje, no ano nosso de 2023. É uma das nossas metas que faremos. E assim também, seja no comércio, seja na indústria, seja na questão, por exemplo, dos impostos. Nós, hoje, que nós temos uma carga tributária bastante pesada, né? E procurar fazer com que ela seja mais simplificada e com que ela renda mais também para o Estado e para que possamos ter uma entrega muito melhor. Tid, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória até chegar aqui no Parlamento catarinense. Bem, nós somos de uma família muito simples, de agricultores, criado na roça, estive lá até na minha juventude. Depois, mais tarde, também eu fui empregado. Então, iniciamos a nossa empresa, que hoje completará agora, dia 1º de outubro, 41 anos, uma empresa hoje que tem mais de 5.200 colaboradores, com 10 unidades no Brasil. E depois fomos dar a nossa contribuição participando da administração pública do nosso município de Jaraguá do Sul, procurando e levando gestão todos os dias para a administração pública municipal. O setor público é totalmente diferente da iniciativa privada. Mas nós provamos e mostramos que nós conseguimos muito mais, até com menos. E nós fizemos esta grande transformação, onde fizemos alteração de 180 projetos, 187 leis, tornando com que Jaraguá do Sul se tornasse mais leve. Jaraguá do Sul, nos últimos tempos, que já foi, inclusive, a terceira economia do Estado de Santa Catarina, ela foi se fechando, se fechando, se fechando, e nós fomos espantando os investidores. E a queda na nossa receita do município foi tão grande, para que os senhores tenham ideia, quando chegamos em um momento bastante difícil, inclusive com saldo negativo na ordem de 25 milhões de reais, onde que teríamos até dificuldades para fazer a folha de pagamento dos nossos servidores. Fizemos um grande governo, um governo exitoso, com obras, com entregas, e continuamos nessa batida, passamos o governo agora para o nosso vice, Jair Franzner, para que pudéssemos, então, concorrer a uma vaga aqui na Lesc, contribuindo também para que a gente pudesse melhorar e trabalhar pelo bem de todo o Estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pelas palavras. Então, esse foi Antídio Lunelli, que a partir de 2023 estará deputado aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora eu vou te contar como vai ficar o tempo aqui no Estado nessa segunda-feira. De acordo com a Empagre Sirã, estável com chuva em todas as regiões e com mais força nas regiões de divisa com o Rio Grande do Sul. Temperatura amena. Vamos ver o mapa aí. No Oeste e Serra, a máxima não passa dos 14 graus. Já no Sul, 16, na Grande Florianópolis, 19, 17, no Vale do Itajaí, norte, 21 graus. E olha só a boa notícia. A indústria catarinense cresceu acima da média nacional nos últimos quatro meses. A indústria de Santa Catarina teve crescimento acima da média nacional neste ano. Segundo dados da Fiesc, o mês de julho registrou o aumento de 1,9% em comparação ao mês anterior. Isso representa a quarta expansão consecutiva. No período, o Estado ficou atrás apenas de Pará e do Mato Grosso. Isso representa diferentes fatores. O primeiro deles é um reflexo da atividade econômica brasileira, que vem mostrando uma recuperação acima do esperado. Nesse primeiro semestre de 2022, a atividade econômica brasileira foi guiada principalmente pelo aumento no consumo das famílias e também por um crescimento no aumento dos investimentos. E o setor industrial de Santa Catarina acaba sendo protagonista para dar apoio para esse crescimento. Outro ponto importante é também parte das demandas que a gente sempre tem para o final de ano e também alguns eventos globais, como por exemplo a própria Copa do Mundo, que estimula alguns setores específicos. Os setores de máquinas e equipamentos, produtos de borracha, material plástico e de veículos puxaram o desempenho da economia catarinense. Acho que é importante destacar papel e celulose, que é uma atividade que está aí dentro da parte, desde as embalagens até a parte de papéis da indústria de produtos de cervejas, por exemplo, e também o próprio setor automotivo, que vem aí sofrendo muito desde 2020 por conta da pandemia, mas que em 2022 vem mostrando aí uma recuperação mais acelerada, tendo em vista a retomada do fluxo de pessoas nos centros urbanos e também a retomada da economia de uma forma geral. Essa elevação do setor industrial traz outra consequência positiva. O aumento da atividade industrial propiciou o crescimento do número de trabalhos, com mais de 22 mil vagas criadas no Estado. O Estado hoje já está vivendo uma situação de pleno emprego, mas a cada novo mês atualizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a gente continua vendo a atividade econômica de Santa Catarina abrindo novos postos de trabalho. Então isso corrobora exatamente com o cenário mais positivo para a economia do Estado e naturalmente para a manutenção e crescimento da renda da população catarinense. E você saber que o Tribunal de Contas de Santa Catarina te ajuda a compreender para onde vai o seu dinheiro que foi entregue ao governo do Estado na forma de impostos? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a necessidade de transparência na gestão das contas públicas, por meio de vários recursos, dentre eles a versão simplificada do parecer prévio das contas de governo. Nesta semana, o TCE de Santa Catarina disponibilizou a vigésima edição do programa Para Onde Vai o Seu Dinheiro, uma versão com linguagem acessível e inclusiva sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente à gestão dos recursos públicos realizados pelo governo do Estado em 2021. Com versões para celular e desktop, o objetivo é auxiliar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas apresentadas pelo governador. Educação, saúde, segurança pública, previdência e gestão fiscal são uma das informações que podem ser acessadas. O cidadão também pode conhecer como ocorre a prestação de contas e as fases de processo, além de ter um panorama do cenário econômico e social do Estado em 2021. Para ficar por dentro e saber para onde vai o seu dinheiro, acompanhe o site www.tcsc.tc.br Bom, e antes de encerrar, um lembrete aí. A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação terminou, mas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, incluindo o imunizante que protege contra polio, continuam disponíveis para a população durante todo o ano. Então fica aí a dica. Por hoje é só, a gente volta amanhã às 8 horas da manhã, ao vivo. Bom dia, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho